O ato do prega pop latino, bom, deixou muita gente desenformada, isso mesmo, desenformada nas redes sociais com a vitória de Lula contra Bolsonaro nas eleições de 2022. Segundo ele, assistindo Lula na TV é como assistir um déjà vu do fracasso, que Deus tenha piedade dos desenformados. Bom, latino caiu na graça do público e se tornou meme. O cantor ainda avisou que após a vitória de Lula, com a decepção com todos os brasileiros, ele pretende encerrar sua carreira. Muita gente ficou triste, muita gente não ficou. E você? Após a decisão de latino encerrar sua carreira, após a vitória de Lula, o que é que você acha? Curte, comenta, deixa sua opinião. Latino pode encerrar a carreira? Sim ou não? Flocos Social, um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.